As girafas não podem dançar Geraldo Girafa era alto, de pescoço comprido e esguio Mas tinha os joelhos bem tortos e as pernas fininhas, um fio Enquanto ficava parado, comendo sem se apressar As terras folhas das árvores, tudo ia bem, obrigado Mas quando tentava correr, era um desastre, coitado Todos os anos, um baile muito animado reúne os bichos da selva, debaixo do céu estrelado O dia da grande festança foi muito triste para o G Ele quis entrar na dança, mas vejam vocês, ele se deu muito mal Javalis dançavam valsa Rinocerontes Rock'n'Roll E os leões bailando tango, deram um verdadeiro show Os chimpanzés, o tchá tchá tchá, ressuscitaram em família E a turma dos babuínos se esmaldou na quadrilha Geraldo respirou fundo e foi para a pista de dança E todos começaram a provocá-lo Geraldo desistiu do baile e foi para casa arrasado Nunca se sentira tão triste, tão sozinho e fracassado Foi quando ouviu uma voz que lhe chamava Geraldo Era um grilo que lhe pedia atenção Qualquer um pode dançar Só precisa descobrir uma música que lhe fale ao coração Ouço o ondular do capim e as árvores que farfalham Não tem som igual para mim Agora imagine que a lua toca só para você Feche os olhos, ouça a música Entregue-se a ela, G O grilo e seu violino completam o som da floresta De repente, Geraldo sente seu corpo mexer-se ao som da seresta Suas patas atraçar suaves círculos no chão Para um lado e para o outro, balança seus longos braços E com o corpo bem solto, zaz, dá um salto no ar para trás E assim ficou gingando Ele se sentia tão bem Até que se deu conta Estou dançando também Os bichos que estavam no baile, um a um foram chegando Boquê abertos ficaram ao ver o Geraldo bailando Numa só voz exclamaram Estou sonhando Alucino Não é possível ser o Geraldo, esse incrível dançarino Como faz você para dançar com tanta malemolência? Geraldo encerrou a dança e fez a todos reverência E respondeu com um olhar para o céu enluarado É que eu fui capaz de encontrar a música do meu agrado Onde você foi que você foi capaz de encontrar a música do meu agrado E eu fui capaz de encontrar a música do meu agrado Tchau.